E você tem, você gravou alguns singles em 2019, foi a partir de 2019 que você começa, é a partir de 2019, na verdade, é que você começa a gravar, né? Sim, em 2019 eu comecei, em 2019 eu comecei meu projeto solo, em 2019 eu me tornei de fato com a Azusa Wolf, sabe? E antes disso você me tocava em barbinho, como que era a sua vivência na música? Então, como eu disse, eu era estudante de música, até então, até certo período eu era autodidata, então assim, eu aprendi tudo sozinho, pela internet, afins, e consequentemente eu comecei naquela vontade, poxa, quero tocar, quero ter banda, quero isso, quero aquilo. Então começou fundando banda com os amiguinhos aqui, tocando na garagem ali, aí tipo, coisas aconteceram, saí de uma banda e tudo mais, mas assim, eu comecei ativamente a entender como é o mundo da música, por trás, pelos bastidores, pelo backstage da coisa, quando eu entrei na banda de uns ex-amigos meus, a banda se chamava Sirius, era uma banda de metal, ok, e tudo mais, e eu entrei na banda meramente para substituir um baixista que tinha saído, pelos problemas pessoais deles, e eles eram muito meus amigos na época, eu falei, olha, eu sei tocar baixo, não tanto quanto ele, e eu posso ficar na banda até vocês arrumarem alguém, e ocorreu que eu entrei na banda, acabei gravando CD com eles, acabei ficando no CD e tal, e posteriormente, por algumas razões, a banda entrou em hiato e acabou, e veio por acabar de fato. Nisso eu fiquei um tempo sem tocar, assim, mas nesse período a gente fez shows em muitos lugares, assim, e várias ocasiões, abrimos shows para outros artistas independentes que tenham um pouco mais de reconhecimento, e eu pude conhecer muita gente legal, uma coisa que eu posso dizer que eu conheci muita gente legal, fiz uns contatos muito legais, e pude ver como é a sensação, né, tipo, de minha cachorrinha tá fazendo uma participação aqui. Ah, deixa ela aí, deixa ela aí. E eu pude conhecer o mundo da música por outra perspectiva, sabe? Isso foi muito importante, não vou mentir para você, foi muito importante. Mas durante um período, por conta de uma situação a qual eu vivo até hoje, que é o meu quadro terapêutico, eu cheguei até a me desvencilhar da música por um período, sabe? E ocasionalmente, lógico, eu fui achando tratamento psicológico e tudo mais, fui buscando cuidar da minha saúde mental de forma apropriada, e meus próprios doutores me disseram que era um pilar muito importante da minha essência, que eu não podia abandonar isso. Olha que coisa interessante que eu vou te contar agora, assim, o meu psicólogo, eu mostrei minhas letras pra ele, depois, assim, que eu reli essas letras, porque quando eu compus essas três singles, eu olhei pras letras e falei, cara, isso aqui é pesado, eu não entendo exatamente o que eu quero dizer, mas eu sinto que tem um peso muito grande aqui. Eu não quero que ninguém ouça isso. Beleza, guardei, guardei na gaveta, literalmente. Um dia eu tava arrumando meu quarto, e esse caderno caiu no chão. Falei, olha, interessante, vou folhear esse caderno, ver o que que tem aqui. E eu esbarrei com essas três letras. Isso muitos meses depois, sabe? Muitos meses depois. E sabe quando uma coisa que não fazia o menor sentido, de repente, dá um estalo na sua cabeça, que você sabe exatamente o que que quer dizer, sabe? É como se a pessoa que eu era, quando eu escrevi, não estivesse pronta pra entender o que a pessoa que eu era, quando eu reli, entendeu naquele momento, sabe? Amadureceu, né? Exato, então eu pensei, cara... Aí eu olhei e falei, poxa, eu quero muito gravar isso. Aí eu fui procurar uns amigos, que estavam nesse meio, mas antes eu fui falar com o meu psicólogo. Falei com o meu psicólogo, olha, doutor, assim, meu doutor Alex, um beijão, doutor Alex. E aí, tipo, eu falei com ele, Alex, eu tô com essas letras aqui, ele não entende inglês, então eu traduzi pra ele. E falei pra ele, isso enquanto as músicas estavam em produção. Aí ele falou, Lucas, entenda uma coisa. Como eu já disse, a música é um pilar muito grande na sua essência. E isso tá explícito aí no que você tá escrevendo. Isso aí é tão necessário... Palavras dele, ele falou, isso é tão necessário de uma forma que você não compreende. Inclusive, se você me permitir, se você me der o aval, eu gostaria muito de você deixar usar essas letras pra trabalhar com outros pacientes. Caramba, cara, que bacana. Pois é. Aí eu falei, não, eu entendi o propósito disso, sabe? Então eu fui atrás e lancei. Lógico, assim, o processo... Pra quem, inclusive você que tá ouvindo, que é músico e pretende começar a lançar suas coisas, entenda que é o seguinte, as pessoas acham que é só você chegar e lançar, não é, tá? Assim, tem todo um processo, tem todo um investimento financeiro, porque produção musical não é um serviço barato, demanda tempo, demanda, assim... Então, se prepare pra ter um investimento pessoal, financeiro e de tempo. Então, assim, eu procurei um amigo meu que tá no ramo. Há muito tempo. Já gravo as coisas dele, tava estudando bastante na época produção musical, inclusive ele me inspira muito e me ajuda muito com produção musical. Beijo, Felipe Barbosa. Meu irmãozão. Então, assim... É... Ele fez pra mim um preço que não ficou muito barato pra ele, nem muito exorbitante pra mim. Então a gente chegou no meio termo e começamos a trabalhar nessas músicas, sabe? Aí, a gente trabalhando nas músicas, as músicas passaram posteriormente pra um outro amigo meu que fez o processo final, que é a mixagem e masterização das músicas. O nome dele é Johnny Dávila. Beijo, Johnny. Então, assim... É... Eu tive as pessoas certas com quem contar, sabe? Então eu fui muito bem afortunado nisso, sabe? Porque eu pude contar com pessoas que enriqueceram o meu trabalho de formas inimagináveis, Cassiano. De verdade. E aí eu lancei, sabe? E foi um passo muito importante. Obrigado. 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 Obrigado.